Eletromais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, Venda e Assistência Técnica Especializada, Eletromais Produtos Eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, Loja 1, ao lado do Supermercado Lisboa, 3343-4932, Eletromais, inscrito do canal, tem desconto especial. Salve rapaziada, Maicon Aragão aqui começando mais um videozão, e é o seguinte rapaziada, hoje nós vamos gravar todos os cortes do CDI de competição que eu tenho na minha moto para vocês verem. É o CDI Multiscan rapaziada, e o CDI é chave família, então pega que os cortes de giro é top. Se você que ainda não é inscrito no canal, parça, tá esperando o que? Já clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve. E família, não esquece rapaziada, de ativar o sininho de notificação, para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece no canal. Assim que nós postar o vídeo, o YouTube notifica vocês rapaziada. Lembrando galera, que o inscrito chave, os inscritos mais rica, já chega fortalecendo no like. Rapaziada, já segue nós lá no Insta, lá que lá, o bagulho fomega família. Primeiro link da descrição, tá na tela, parça. Só encostar que o conteúdo é pesado rapaziada, as fotinhas mais chaves, os stories mais da hora, é tudo no Insta, demorou? Então, pega os cortezão, vamos gravar o videozão, é nós, tamo junto. Rapaziada, voltando com vocês aqui então família, é o seguinte, vamos fazer os cortes para vocês verem. E a primeira, o primeiro corte de giro do CDI Multiscan rapaziada, é assim, você vai ligar e desligar a chave por três vezes, mantendo a última ligada. Então, um, dois, três. Vamos funcionar a moto e vamos ver se corta a giro. Não tem a câmera nem isso. Rapaziada, então esse é o primeiro corte, tá ligado? Rapaziada, o segundo corte então, ligar e desligar a chave por quatro vezes, mantendo a última ligada. Um, dois, três, quatro. Corte dois, família. Corte dois. Rapaziada, terceiro corte então, vamos ligar e desligar a chave cinco vezes, mantendo a última ligada. Um, dois, três, quatro, cinco. Será que corta? Rapaziada, agora vamos para o quarto corte, vamos ligar e desligar a chave por seis vezes, mantendo a última ligada. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. A moto está sempre dentro, viu, rapaziada? Rapaziada, quinto corte, ligar e desligar a chave por sete vezes, parça. Mantendo a última ligada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu não me engano, a partir de agora, os cortes começam a ficar mais lentos, rapaziada. Rapaziada, então agora é o sexto corte. Vamos ligar e desligar a chave por oito vezes, mantendo a última ligada. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Corte oito. Rapaziada, agora é o corte sete. Vamos ligar e desligar a chave por nove vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove vezes, rapaziada. Deixa o carro passar. Para não atrapalhar. Nosso barulho. Rapaziada, vocês me perdoam. O vento aí estiver pegando no microfone da GoPro, mano. Rapaziada, agora vamos para o corte oito. Ligar e desligar por dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse acho que é o mais pesado, hein, mano? Comenta aí, rapaziada, qual o corte que vocês acham mais louco. Rapaziada, agora vamos para o corte nove, que é o último corte, tá ligado? Vamos ligar e desligar a chave por onze vezes, mantendo a última ligada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deixa o carro passar. Esperar o carro passar, rapaziada. Esse corte é bem lentão, rapaziada, mas é massa também. Então, o corte, são nove tipos de cortes diferentes, tá ligado? Até o cinco parece que é mais rápido, depois parece que ele vai ficando mais lento, família. Mas é chave demais. Então, agora, eu vou desativar o corte, rapaziada. Para desativar o corte, como que é? A chave da moto está desligada. Você vai ligar, desligar e ligar de novo. Então, ligou, desligou, ligou de novo. Agora, mano, moto mexida no motor é um perigo, cuidado. Você explodir o motor da moto é mole. Ela não limita, rapaziada. Então, quando o motor é mexido, é perigoso flutuar a válvula, é perigoso explodir tudo. Demorou, rapaziada? Então, é isso aí, mano. Esse foi o videozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, está ligado? Deixa aquele likeão. Se inscreve no canal. E, rapaziada, me sigam lá no Insta, não vai esquecer, hein? Demorou, rapaziada? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Fica com Deus. Tamo junto. Até o próximo video. Falou e fui!